E aí galera, vamos fazer um vídeo de hoje da Arpia, tá? Ela foi criada por, é, enquanto, é, Tales of Springs A história de Chines Tales, edição de 6, né? Júri de 1861 Já ele vai ser também, edição número 2, Júri de 1862, tá? Será que vai ser como a gente da S.H.I.E.L.D. e, mas a gente vai ver como Arpia e Marvel T. Amp, edição 95, Júri de 1861 É, é, ela, ela é, Barbara Balmurse, edição lá, a Pia, parece a primeira vez em uma curta sequência Com a jovem manhã na finética, chega a propriedade inglesa do Lord Kevin Pudder, Casar, que é o Casar Quando o mundo, ela exclama que o Lord Kevin, onde ele está, eu vou falar com ele, é uma questão de ensino no mundo A segunda vez, só na, mesmo na edição, o personagem do filme aqui, o Lord Kevin, nunca, não nos conhecemos Conhece, veja que eu posso sentir que as pessoas, realmente, é, morrer, que é vir, morrer, que é vir, morrer Outro que é dois, eu gosto Não ouvir o personagem, nenhuma história, possui o Lord Kevin, sei qualquer Idades telepáticas, né, psíquicas Mas é, ah, esqueci de falar, cara, que eu peguei uma fechada, né? Por nenhum, nem o Adam, tá? Já, eu acho que os dois vão morrer Isso mesmo, já morreram os dois E nenhum Adam, tá salvo É A sonhão, esquecendo o Casar Sobre a minha história, eu ainda estava a sonhar em homem Eleição, mandou o Monogão de Casar O elogador está, não me deu a salvaagem O Jogo, ela dá, olha o Adorno ainda, mano, a Teresa sauvagem Então, quando você disse, a Gary Finkler I think she A gente começa a desenvolver, ela muda a Baloi, tentada com o Barber, ela chega ao lugar do acidente da terra selvagem, quando desenvolve a eventação de casar, ele menciona que Barber é sobre Barber e de casar, em busca de casar, o modelo de Buda recente, indicando que Barber deveria ser a mesma personagem que amanhã, em 1882, mas a mais grande na história é a história do nosso saltado por uma queda ao meio do momento do acidente, ela resolveu um grupo de 20 anos, quando a guerra mundial, sobre as dessas baixas décadas, ela também vai sumir, tá? Ela vai, também é um projeto de pesquisa na Fláida, um projeto de galejador, pesquisa no Rio de Janeiro da América, ela vai ser sequenciado pelos vendidos da Ima, ela é uma diversão do Homem e Coisa, depois ela vai ser, ela vai ser, ela vai ser Marcon Fetixi, sobre o Gilroy Thomas, e aí apresentou o novo status que, mano, a nova arquibióloga da gente, da Sheldon Barber, Bob, é uma companhia constante, começou a escrever, que ela começou a chamar, de Bob Murphy, a agenda dezenove da Sheldon, e ela, é, voltou, ó, Mike Futter, Jorge Evers, né, colocado na revista Blood Bank, Marlos e Rio, Articom, e na fantasiária da bonita principal, e quando trabalhava com a Sheldon, vai perguntar no funcionador, das vezes, vai investigar a corrupção filial na China-America, na organização de estacionagem, vai começar a sua missão, ela abandonou a Sheldon, a sua habilidade, sobre a grande interpia, é, 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 vai ser uma ulti-amp, vai ser uma nova vida, não, não, esse, eu não sei, o que significa essa palavra, que é morte, passa o mimo, é, que chama de apria, a história explica, porque ela começou a investigar, a corrupção, a Sheldon, mas eu não sei, casada pela organização, que confunde com o criminoso, juntando-se, também, o ajudador, o Nick Fury, o corruptor, o diretor da filial, a Sheldon segue, ela é variada, uma agência de Sheldon, ela é sobrejulgar, né, em qualquer custo, e mesmo como é, é bem consciente, é feita, mas, eles não vão deixar o último lado do Nick Fury, tá com um monte de cartas, assim, só, e aí, depois, ela vai, ela vai ter uma alfa com, ela vai ser na minha série de contedições, lá do coro avião, ela, ela, e, os dois vão ter um caso, então eles vão, a Roger Stein, os dois, com o mimo do apoio da série, ela vai participar, então ela vai, entrar na, na equipe dos vingadores da Costa West, então é, interessante comentar isso, que, ela vai entrar nesse equipe dos vingadores da Costa West, então é bem interessante, ela vai, morrer em 98, é isso, depois ela vai retornar, depois, 2008, eu tenho que fazer uma sequência, ela, vai ser referida, que ela é uma esponha, acho que é isso, ela vai, ela vai, ela vai ser juntada aqui, com a esponha, é, eu vou colocar, os bilhões, o capôs, ela vai fazer, ela vai, ela vai ser substituída, um pouco de coro, depois ela vai ficar fina, depois ela vai ver a nova também, a parte dos vingadores da Costa West, é cheio de vingadores da Zeno, que ajudava o Nick Fury Junior, durante essa missão, lá, usou como o câmbio da Costa West, chega cheio de missão, sabe como o Alex, então, tem que dar cheio de, é, do, 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 e o, dentro dos outros, depois ela vai ter a nova marca, advento no ar, né, apredibilidade, não falta apredibilidade, da Costa West, tem força, agilidade super humana, fortão de cor acelerada, e influenciamento, interrompindo, adiador, e especialistas, em vários outros, armas, e especialistas, 2 maçãs, de batalha, de arca, gestada, profissional de combate, cubaco, armado, espionagem, dinástica, e artes massivas, já ele também, passou, e os vingadores, os vingadores, mais verdores da terra, já não em Seul, ela foi interpretada, interpretada por uma série, da Agência of Shield, por Dany Pitkin, que essa série não, de acordo com a, de acordo com os quadrinhos, de acordo com os, a Arca, a Monica mais, é, eu ia, eu ia ter uma série dela, só, a Alex da, lá, parto, segundo a 19, Agência 19, no MCU, tá então, do Minecraft, no filme da, Academy, então, deu a linda aí, que ela e a, do MCU. Ultimate. Ultimate. Marvelous Capical, Marvelous Academy, Marvelous Alliance, Marvelous Land, Marvelous Cast. Tem fim do assunto, então. Marvelous Land, 2017. horrível no sai, galera, veja, até aqui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto